Você me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto se é verdade ou não Eu entendi tudo, gosto muito dessa vida caralho Por que que nó vive assim? Como se não houvesse fim Eles confundem minha postura e pensam que eu sou cheio de má Tu pode até falar de mim, foda-se, tô nem E aí, porós, mas eu já sei qual é a sua intenção Quer me deixar nascer, te quer eu te procurar Quer ter o mundo todo na palma da mão Mas nós é pitbull pra bandido amar Impossível dela me esquecer Impossível Impossível ela dizer que não Não tem como você me prender Tu nunca vai ter meu coração Vários quer render pra nós agora Quer entrar no quadrado, para do lado e fala que é do bode Com o tempo a tropa só é melhor Pesado de ouro, carvão acesa, quando nós é a fonte Você me disse Que essa vida é ilusão Eu me pergunto Se isso é verdade ou não Pesado de ouro, carvão acesa, quando nós é a fonte Pesado de ouro, carvão acesa, quando nós é a fonte Essa garota quer sentar em mim Mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo meu dinheiro Mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo Por isso eu espero Eu sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo por perto, nega jamais eu posso me distrair Fala, mas eu sei que gosta Gosto e por isso que fala, falta Chama meu nome gostoso Mais de uma vez Talvez se cê decora Mais de uma vez Mas subiu, foi chutando lata Hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça Três coisas que fazem a cabeça, mas eu ainda sou o mesmo Eu ainda sou o mesmo, eu não mudei com o passar do tempo Volto pelo seu cheiro, porque às vezes eu não lembro Quero você na minha cama, só tu fala a hora É mais uma madrugada sem seu beijo e agora Tanto pela rua, junto com meus fachas Vento da X1 e não vou fazer fumaça Toco caldo no bala, até desce o black e lança Os whisky no copão, morrendo igual criança Baby, você tem uma diferença delas Tu parece uma princesa tipo das novelas Tô sem nada na minha cama, é pique aquela cena Com você é bem melhor que ganhar na telecena Essa garota quer sentar em mim, mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo meu dinheiro, mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo, por isso eu espero, sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo por perto, nega jamais eu posso me distrair Fala mais eu, sei que gosta, gosto e por isso que fala falsa Chama meu nome gostosa, mais de uma vez Tá vendo se cê decora gata, mais de uma vez Mas subiu foi chutando lata, hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça Três coisas que fazem a cabeça, mas eu ainda sou o mesmo O resumo da noite sou eu e você fica tranquila, não marca nada Tira a blusa, tira a lingerie Fica com a porra da bunda na vaga Fica tranquila, cê tá comigo Eu que tome em todas essas áreas Fica tranquila, cê tá comigo Sempre tô nos acessos do prédio Quase impossível ficar no tédio Tô cheiroso e trajado em direção ao bairro Meus manos no carro carburando remédio Se cê diz não me vê, cê só pode tá certo Eu ainda não cheguei, mas eu tô quase perto E mesmo se nós estiver na hora errada Certeza que eu ainda sou o cara certo Essa garota quer sentar em mim Mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo meu dinheiro Mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo Por isso eu espero, sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo por perto Negar jamais eu posso me distrair Fala, mas eu sei que gosta Gosta, gosto e por isso que fala falta Chama meu nome gostoso Mais de uma vez Pra ver se cê decora Mais de uma vez Mas o rio foi chutando lata Hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça Três coisas que fazem a cabeça, mas eu ainda sou o mesmo Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Já vi essa cena na vida e nem foi déjà vu Tem esse cash no bolso O que seria do dia azul Se não tivesse eu Dia chuvoso Vai na fé? Tô na fé É questão de honra, né? Norte a sombra igual bruxas de blé Nós tá vendo de onde eles vier Mas essa porra de cash tá sempre causando discórdia Mas essa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang Mano, isso não é um teste Se a vida é de prova, os amigos mantêm Jogando o quê? Jogando a vibe, ela sempre pergunta da onde isso vem Vem a fumaça subindo, ela sabe que quem tá passando é o trem Bem me quer, mal me quer Quem tem boca rala o que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar a atenção de uma mulher Sabe o tipo que esse irmão não é Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Vem na galha, põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de hash na cuia pra eu chapar Mais um pouco dessa bala Pra ver se eu vou acordar Toda a fumaça do meu pulmão Jogo pro ar, catch, vou jogar pra cima Ela, lobo, tá no salto Preta no pique da isa Não vou machar, lhe põe machar Ela sim, tem a mente no meu dedo, me indim Sempre travado, mano, tem a menlin Não é fixação, nego, não é jimping Pego a Gucci, não cabe de Pá, me exibir A BM, fai, bebim Ela goza, quer mimir O desejo dela é isso Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo 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 Ela me engana dizendo que vai, vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que ama, vai, vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que ama, vai, vai, mente pra mim Garota como cê tem coragem de mentir olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros, não foi um, não foi dois Errou de novo, maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fudeu comigo onde foi, embora hoje E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico? Se eu dispensei todas as garotas pensando que você ia fechar comigo E eu recusei todos convite, mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que Eu fui tão inocente Fui tão inocente em cara e no seu Inconsequente Bicho interloquente, esse daí sou eu Como eu posso acreditar em você se isso é uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois se é só decepção Eu já tirei tanta chance, mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa e faz um sexo Essa intenção era não ter comprado nisso E falar por que tu tá fazendo isso Me fala por que não deixou eu chegar nisso Vou me controlar pra não perder o juiz Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai negar? Até quando eu vou me despedir? Até quando eu vou te esperar? Eu tô inocente em cara e no seu É um feliz, interloquente Esse daí sou eu Enchido fumaçadamente O dia amanhecer O dia distância entre a gente O que aconteceu? Me fala por que tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que vai, vai, mente pra mim Quando eu posso acreditar em vocês, isso é uma mentira Quando eu posso acreditar em nós, hoje é só dizer que Eu já tirei tanta chance, a música sempre vacila O poder que ela é muito gostosa e faz um sexo bom Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa, eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as dores poucas curaram e muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bonde só dá risada, sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada, sempre na rua e nunca dá mancada Cês paga de malandro é fachada, minha vida tá muito agitada Suor, todo dia eu que deixo a minha conta forrada Oh, sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão, sem perdão e sem medo Deus me guia e nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi você mandar mensagem Pra um cara que dizia ser amigo, mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos, mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava de você Nada pode me parar, eu te falei só puta Hoje nós faz milhões, mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Quem te fala, quem que te machuca, no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa sem nada Te deixa sem fala, eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E me na cavala, eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma vela Sim, a minha é distração Mas eu não vou vou andar na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse golpe, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Ah, chefe, tá aí É o bala Garota, você merece o homem que te coloca em primeiro lugar Eu nasci dessa forma no passado e por isso lhe peço perdão Fereci o coração, era a última coisa que eu desejava no mundo Juro que essa não era a minha intenção Distante de tudo que me tira a paz, me fiz de surdo Juro, luta pelo que é da gente, nós tá contra o mundo E o nosso plano é comprar uma mansão Eu dava e vai ter tudo que eu não tive quando era menor Com a minha fome de mundo Nada escreve que prestasse até que eu comecei a te amar Eu esperando você na porta de casa só pra te vestir E eu sinto que eu te conheço melhor que eu Me conheço, mas você me faz Agir por impulso, abrir mão de tudo E viver sem medo de olhar pra trás Me sinto mal com as fofoquinhas Conversar com as suas amigas Fake inventando historinha Pra acabar com a nossa história de amor E todo dia a briga rouba a minha brisa Porque você não confia Gasta na prada tanto Não tem dinheiro que sobra Ela acha que eu sou banco E eu sigo multiplicando as notas Quando eu gasto com você Eu nem penso quanto Porque você merece bem mais Garota Você merece um homem que te coloca em primeiro lugar Eu não agi dessa forma No passado e por isso eu lhe peço perdão Ferecer o coração era a última coisa que eu desejava no mundo Juro que essa não era a minha intenção Essa bandida deixou meu copino confuso Tô gastando demais Dando por você Porque eu sei que quando o sol se põe anoitecer Você vai ficar disposta a vir pro meu mundo O Will, chefe e fita Fumando de cantinho, contando as notas do Jaguar Minha vida é uma loucura, tu vai ter que se jogar em mim Se eu te machucar, promete que não vai me olhar assim Não me fala qual vai ser Toda vez que aquela vontade bater Sobe e desce, senta, mas me deixa ver Faça o seu coração de gelo, dê E tem antes do sol nascer Garota Você merece um homem que te coloca em primeiro lugar Eu não agi dessa forma No passado e por isso eu lhe peço perdão Ferecer o coração era a última coisa que eu desejava no mundo Juro que essa não era minha intenção Hoje tem bar Tá lutado de pirão Desce o campo Pros amigo tubo de lá Sério emoção quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer sangue Tem um facão estampado na balacar Brilho do cordão, cega quem não acredita Jesus andava com doze, mas um era ju Nove milímetros embaixo da bunda Nunca me enredo e se precisar vai ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto Lili vai cantar Pros amigo privado Representar a zona oeste Varor de amante bruto Do meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto Belas e eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual é o seu papel Relata as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista, mas tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risca Esse nega é um peixe, ele mordeu a risca Esse nega é um peixe Morreu pela boca O exemplo é lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles quer testar, deixa eles tentar Nada mal se nós tá fazendo dinheiro Nada mal se nós vai chegar em primeiro Tá querendo se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo o cidinho e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas Com o barulho da joia Alemão na sola Piranha, comenta Me nota, me nota Dia a dia mais iluminador Nós vai brilhar Dou-te a noite mais abençoado Back na boca Baco na bag Te levo pra Noronha Hoje tá me aqui Bala de ponta oca Vai te dar match Eu não fechei com a boca E nem com os verme Tudo que eu quero eu faço Negra não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram Todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto Mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado Igual um carro forte A oração da minha mãe Livra da morte Nós não se esconde Só sei o que eu passei Várias vezes eu errei Todos eu superei Ei, Deus eu faço uma oração Guarda meus irmãos Eu e Dini, o PJ Nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho E minha missão Deus me fez um campeão Yeah Dos inimigos eu sinto muito A visão noturna eu tô no escuro Fizendo essa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe, um bom fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde menor acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro cano Tenho compromisso agora ela continua sentando E se na base ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dor depois do baile Fudendo a peça Sarra na peça Sei que tu gosta neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede fone eu feio Minha visão de criado vem chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancar Na nerita nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com doce No hidromassagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse raj Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje Pulso cheio de joia E o meu bolso cheio de nota Mas pique Vinícius Júnior Bem novin fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a melhor gestão Só lazer Vivo nesse pique Tendo as equipe Tendo as equipe Tendo as equipe Tendo as equipe Na minha garagem Vizinho pensando Que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar Um tiro na testa E ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra Acabou essa guerra Para de graça Nós que fechou o quadrado É o Criminal Creme Que tu fazer? Vai passar no rádio Nós gosta de jogar esse jogo Sujo Fala que o trem Mas caiu Outro alemão Caiu no chão Que nós deixou enguiçado Tem vários com marra de brab Então brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto É com que deixa furado E para de fazer música de amor Só quer deixar meu legado Que quando a Maria nasce Mesmo é falar Se o pai ele é brabo Muito novo na pista Varar conquista Acostumado com a mídia Zero bancada no morro Super no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o pique de crime De robôzão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do D Escarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa Ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra Tudo é de fato o que parece ser O que você pensa que é Puta leva de ralo Falsa amigo Usuflui e depois mete o pé Norte Marola Anda buscar o que Norte quer na loja Então puxa a relíquia Vê se o menor não tá sempre na moda Blusa De time e cajós Daque o vulgo nas costas Na street é firme é só tu pesquisar 10 carros guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa Ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra Ele te enterra Ele te enterra Fica jogando direto em twitter não pô Pelo amor de Deus Vou esperar a senhora pra fazer essa daqui pra eu Hehehehe É, boa vez Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego Eu sou bipolar, uso prata e ouro Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Kylie, com a boca da Poca Vestido da Armani, Bolsa Vitor Quantas danadas que te copiaram Mas nenhuma delas chegou aos seus pés Só não reclama muito do que eu faço Mesmo você sendo a camisa 10 Tenho mais dinheiro do que tu imagina poder Respeito e uma lenda viva Meu lifestyle é tenso demais Mas deixa que isso eu falo outro dia Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego Faz uma loucura por mim Assiste o jogo do meu time mesmo sem ser torcer pura Divulga nosso lance em tudo Tatua a porrada, minha inicial na sua pele Faz uma loucura por mim Todos mano que te dá ideia, para de seguir Gosto de ser único, desculpa é meu jeito Mas foi você que quis fazer Tem que entender, tem que admitir Que nenhum desses caras fez como eu fiz É só me dizer alguém, que tá sempre a seu dispor Por um segundo de amor Garota, me diz alguém Que você já pediu favor E até beck bolado, eu já te trouxe Faz uma loucura por mim Promete pra mim que não quer mais ninguém Será que ela diz a verdade? Te juro que preto igual ela não tem Ela apelada, eu não vejo defeito Responde essa pergunta por seu preto Será que você faz uma loucura por mim? Será? Tipo trocar tiro com a polícia Nossos nomes todas a noite Será que ela daria vida por mim? Porque se eu morrer Tu tem que ir até o fim Tem que me vingar E botar bala pra comer Descarregar o pentão de cem Mesmo chorando por mim Isso sim que é uma loucura De amor E se os cana me prender Vou aguardar tu vir Vim me visitar Se eu ligar tem que atender Quero ver se ela mantém O que prometeu pra mim Isso sim que é uma loucura De amor Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega Igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso Tão longe de apego Eu sou bipolar Usou prata e ouro Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Cali Com a boca da Poca Vestido de Armani Bolsa Vitorogo Minha mente vai até você Sempre em que eu deito Sua boca, seu corpo Sua bunda, seus peitos Verdade, seu gesto Seu toque, seu cheiro Tudo que você tem bem Nas outras não vejo Perdido em outras bocas Porque a sua eu não tenho Tudo que cê quer saber Eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos E até quantos shows tem Tempo é dinheiro Tempo é dinheiro, mas sou Que com você eu perco Coloco ela igual piano Eu deslizo os dedos Que ainda vem dizer pra mim Que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim Que é fácil te amar Eu tentei me enganar, mas é você Te procurei em outros corpos Noite atrás de noite Popo atrás de copo Só me diz se vem hoje Nunca mais eu te solto Baby, é mó viagem Se você fica sem nada Eu nem sou de me apaixonar Mas olha pra tu Minha última nem conta Finge que nem foi nada Tipo surfista Eu deslizo nesse seu corpo novo Seu perfume francês ficou na minha casa Eu lembro cê me disse Eu não sou só mais um Até se for mente cê fala na minha cara Com você nenhuma se compara Perdido em outras bocas Porque a sua eu não tenho Tudo que cê quer saber Eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos E até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas sou Que com você eu perco Coloco ela igual piano Eu deslizo os dedos Que ainda vem dizer pra mim Que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim Que é fácil te Ah Ah ... ... Deixa feliz contar que história aqui Gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço um toco favourite glogeiro Fuse no óleo, ela me olha, se tu for maluco tu bate de frente Por amor não implora, eu até te provo, que eu quero ser sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente, favelado com ouro no dente A meta é fazer cifrão, com elas é sem coração E que idadinho bicho sou, ando descalço pelo amor Mas tu também pode me ver, também vem me dar com banco de cor Me subestima, porque eu sou novo, não vai achar que nós é amor Já tô muito tempo, botando pra ela, que foi o fulho roé Até hoje não esquece, na base ela desce, pet tap, ela é uma preta rara Diz que ficou viciada, igual eu, não vale nada Vários traíram minha confiança, pra esses aí, não dou importância Da falsidade eu quero distância, e se quiser caô, a bala conta Deixa eles contar histórias que eu gosto de contar dinheiro, dinheiro Eu lanço, eu tô com pê-ecola em geral, sabem que isso não é segredo Sem segredo, me sinto tão bem, já te falei que eu não quero estresse É que cada um tem, o cabelinho que merece E o tempo não para, ninguém me para O comentário é que eu, fui feito pela nasce E hoje tô me contratando, o meu cachê você paga Mas fique sabendo, que nada é de graça E ela adora me amar, minha cara de retrato Disse que sonhou comigo, e a cor deu uma olhada Safada, virei referência no galo, pavãozinho, pavão Tô ganhando o mundo, cê tira o meu pé do chão Não paro de cantar nem quando o saldo da conta bateu um bilhão Menor controla emoção, que nó não é brincadeira não Deixa eles contar histórias que eu gosto de contar dinheiro, dinheiro Eu lanço, eu tô com pê-ecola em geral, sabem que isso não é segredo, segredo Me sinto tão bem Espirro no pano, Caroline Herrera Aonde ela passa, tu sente o cheiro Da arrumada, unha, degradê Saio de rolê, porque hoje é sexta-feira Aciona as amigas, vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua, madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Espirro no pano, Caroline Herrera Aonde ela passa, tu sente o cheiro Toda arrumada, unha, degradê Saio de rolê, porque hoje é sexta-feira Aciona as amigas, vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua, madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Vou levar o pack comigo de novo Aperta pra ela, tem que ser uma flor Sempre trajado e o pai tá um nojo Ela gosta de tralha e não de doutor Carro cabelo na régua, dois já que é o corte No bolso carrego sempre esse malote Ela me viu fraca, agora vem forte Eu faço a grã sem conta com a sorte Eu quero dinheiro, dinheiro de p*** Pra gasto com ela, tudo no rolê Perfume, perfume, Caroline Herrera Aonde ela passa, tu sente o cheiro Toda arrumada, unha, degradê Saio de rolê, porque hoje é sexta-feira Aciona as amigas, vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua, madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Pega o perfume, pega essa planta e fuma Essa fada me leva pra outro mundo Contra essas notas, pega essa nota Em buscar essa grã Tudo bom do melhor, só que este Dior Importado no pano Sabendo se rende, com chefe em você vai ficar sim Entrei na tua mente, morei aqui, comprei condomín Eu penso mais a frente Às vezes isso parece ruim Conheço perfume Sequeia da maga grana Aonde ela passa, tu sente o cheiro Toda arrumada, unha, degradê Saio de rolê, porque hoje é sexta-feira Aciona as amigas, vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua, madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz bose pra foto Pago mais no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e eu joga no fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo, então vamos foder Se essa porra é um jogo, eu cheguei em primeiro Lutando pra ver os filhos na sedeira Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lidar com eles No meu jardim De amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É, no fundo, amor Eu até tentei Mas eu juro, eu não consegui A saudade que eu deixo aqui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e revolta o meu coração Eu não sei que tu fez isso aqui Mas eu sei Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha, faz boas pra foto Pra bombar no tiquetão Sempre com bala no pente Desse daqui vira trend Revolta e faz boas pra foto Rouba uma no tiquetão Tipo, não é? Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Do nada cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da loja Passando é passando Vamo escrever aquela história Que os nossos filhos contam Cê pede presente eu divido contigo Meu rendimento futuro Cê briga com bala no pente 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 Esse daqui vira um trend Rebolho fosfoso pra foto Rouba uma no tiktok Cê briga com bala no pente 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 Tome briga com bala no pente Não é só que eu estou aqui Vem um pouco preocupado Com a vida ali Pois só minha vida me interessa Só minha vida me interessa E a meta é ficar focada nos planos Sigo mantendo a mente no lugar O tempo passa e as coisas vão mudando E o que passou já não vai mais voltar Eu vi vários dizer que sonhei em ter minha vida Será que tu aguentaria o meu lugar? A fama é algo que várias pessoas querem Mas nem imagino o preço a se pagar E não para por aí E só tende a piorar Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai parar Foi a vida que eu escolhi Não adianta reclamar Invejoso é assim Vão querer te ver cair Mas eu dou ver doutor me derrubar Ninguém vai me fazer chorar Ninguém vai me diminuir Sei que no fundo eu não queria ser sozinho Mas o destino preferiu assim Só quero que tu fique bem Que outro te faça feliz E agora o tempo vai curar todas as feridas E a nossa história tá guardada aqui E a nossa história tá guardada aqui E a nossa história tá guardada aqui Vocês entraram no caminho do cara errado Não pensa que tá esquecido Que tá abandonado Eu vou me vingar de todos que riram de mim Eu anotei o seu nome Eu sei o teu endereço Sei que você tá peidando Que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim, deixa esse tempo passar Eu odeio seu nome, eu sei o seu endereço Sei que você tá peinando, que tá morrendo de medo Eu vou me ligar de todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Fluiu Mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Linda de qualquer jeito Em todos detalhes Meu corpo Quando você gemendo eu lendo em braile E ela é foda Na pista e na cama Pega fogo Gosto quando você Cavalga e geme Noites fogosas Com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu Eu puxo teu cabelo Enquanto tu Rebola e goza Tapa na raba Tapa na raba Sei que tu gosta Gême meu vulgo Enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu Rebola e goza Fluiu Mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Fluiu Mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Tem tatuagem Do emoji de foguinho na raba Tuxa a radinho vendo ela dançar pelada Bunda um gigante marquinha de fita batendo palma Meu coração acelerado pede calma Taca fogo na baga que acalma minha alma Põe o lente fixa Eu meto ficha nessa gata Mais uns goles de macalanha Ela toda molhada Gata aproveita nós dois que o tempo viaja Eu e você Nós dois Tá bom Contigo o tempo pode passar que eu nem vou mais ligar Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo Enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu reembole e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo Geme meu vulgo Enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu reembole e goza Ela joga no set Na noite Mano fala alguma coisa que Impede Se tu quer levar meu coração porque você não pede Se eu confiar na intuição você não me merece Eu só não to na solidão por causa do AR Mas eu te vi ontem no baile e tu tava tão sexy Eu te miro Desde as antigas desde 2007 Te admiro Mas tu nem pega a visão Mas tu nem percebe Eu não vou te maltratar não Eu não vou ferir seu sentimento Ou tu prefere que eu deixe o cair no esquecimento Ou tu prefere que eu deixe o fluido da tempo ao tempo Porque eu vivo essa vida louca esse é seu melhor argumento Esse é o coração batido Não tem amor sem compaixão esse é o castigo Locautear esse sentimento bandido Tô no plantão de acatrovão eu e os amigos Amigo Esse é o coração batido Não tem amor sem compaixão esse é o castigo Locautear esse sentimento bandido Tô no plantão de acatrovão eu e os amigos Tô na função cd no saco perigo Vai ser vivendo assim pra mim que tu sabe qual é o final Ou na sua casa ou no motel ou na minha casa ou no carro Só não deixa o coração quebrado Faz uma conta que tá em reparos Trago de remédio ao meu pecado Falo que eu sempre volto e falo então Quer recaída no meio da madrugada Quer que eu bati que eu xingo de filhada Quer ser minha só minha sapada Santinha ela tem preferência mas hoje não dá amor Agora o plantão trocou e eu tô defendendo com os cria real Forte, sincero e leal Não dá pra te atender mas tô na moral Só tentar me entender que sou pontual Mas volto pra te entreter pra satisfazer o nosso desejo carnal Ela joga no set, joga na noite Mano fala alguma coisa que impede Se tu quer levar meu coração porque você não pede Se eu confiar na intuição você não me merece Eu só não tô na solidão por causa do ar Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de acatrovão eu e os amigos Não tem amor sem compaixão esse é o castigo Não tem amor sem compaixão esse é o castigo Não tem amor sem compaixão esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de acatrovão eu e os amigos Tô na função cê tem noção com o perigo Tô na função cê tem noção com o perigo Tô na função cê tem noção com o perigo A quer fumar balão tu fuma faz o que cê quiser Não sou seu pai pra te brincar Boca de chaminé No copo dela tem bem mais whisky do que red Foi só um bico no drink e a mocinha se diverte Vem rebolando pra mim Qual foi gata me diz Ela quer transar de quatro pra não ver homem feliz Quer ver meu ascendente Nem sei que hora eu nasci Desapegado demais Pode botar a culpa no meu signo Lado não, lado vem Descendo do morro, grife pelo corpo Esses menina quem? Nós é nós, não é ninguém Eu aproveito minhas chances E se o assunto é dinheiro Eu tô dentro E se o assunto é dinheiro Eu tô dentro E se o assunto é dinheiro Eu tô dentro A quer fumar balão tu fuma faz o que cê quiser Não sou seu pai pra te brincar Boca de chaminé No copo dela tem bem mais whisky do que red Foi só um bico no drink Que a mocinha se diverte Vem rebolando pra mim Qual foi gata me diz Ela quer transar de quatro pra não ver homem feliz Quer ver meu ascendente Nem sei que hora eu nasci Desapegado demais Pode botar a culpa no meu signo Lado não, lado vem Descendo do morro, grife pelo corpo Esses menina quem? Nós é nós, não é ninguém Eu aproveito minhas chances E se o assunto é dinheiro Eu tô dentro E se o assunto é dinheiro Eu tô dentro E se o assunto é dinheiro Eu tô dentro Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu Me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasta essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão E se windy Um bloco de nota na minha mão Eu tô dentro E se o assunto é dinheiro Eu tô dentro Minha mão E se o assunto é dinheiro É tipo Eu tô dentro Eu me sinto iluminado enquanto o dia já vê lá Se eu morrer eu viro lenda, se eu viver vou prosperar Futuro na mão do eterno, só ele pode me julgar Eu passo na mano e se quiser deixo sem cá Tanta grife no armário, não sei mais com o que gastar Muita saudade dos amigos que estão em um bom lugar Em memória dos irmão pode tacar, tenta no ar Minha mão, piranha joga Eu me pergunto porque eu sou assim Compro tanta roupa cara, gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Loco de nota na minha mão, piranha joga Eu me pergunto porque eu sou assim Compro tanta roupa cara, gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Nós espirra lança, pra elas empinar o mundo O barco balança, pra ver quem fica ou pula Piranha chupa o cano da PT de cão Sou uma contradição, impuro que faz apura Pelo progresso Melhor amigo dos advogados 50 processos, nenhuma condenado Pro grêmio indicado, marcando geração Coração congelado, com a Glock de Bentão Comédia, inveja, eu trampo Cusão tá falindo, eu conto Isso não é um rap, é um ponto Guerreiro, amo confronto Um bloco de nota na minha mão, piranha joga Eu me pergunto porque eu sou assim Compro tanta roupa cara, gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Vou logo de nota na minha mão, piranha joga Eu me pergunto porque eu sou assim Compro tanta roupa cara, gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Eu me pergunto porque eu sou assim Com os copos suados, o ponteiro faz o tic tac, tic tac Ah ah ah, bem louco de bala Desce em pé, eu go de elego, ela senta e não para Ela pegou meu celular pra gravar tic toc, tic toc Ah ah ah, botou minha música de fundo Gravou com a minha camisa e me marcou no insta Para suas amigas saberem que é lá que tá no comando Comando Eu deixo ela pensar que é ela que toma conta do leme Outro dia eu liguei e me chama de vida Pá, passa lá em casa Pega o meu cartão black Faz tua unha de fibra e a marquinha de fita Gostosa Bota teu kit chanel Perfume carolineira Hoje eu vou te proporcionar o melhor do melhor Um rolê de maclaren Degustando macalã E pra tranquilizar um cigarro de palha Nossa foto é tão foda, sinto algo meio que diferenciado Chega pra não, nunca chega ao final Toma isqueira, fogo na baga Toma um gole, em minha calma Tudo lento E eu não sei se eu viajo na ponta dessa maravilha Nossos copos suados, o ponteiro que faz tic tac 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 Nossos copos suados, o ponteiro faz o tic tac Tic tac Ah 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 Bem louco de bala Desce em pé ou goldilha Ela senta e não para Ela pegou meu celular pra gravar tic tac Tic tac Ah 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 Botou minha música de fundo Gravou com a minha camisa e me marcou no insta Pra suas amigas saberem que ela que tá no comando Comando Ela que tá no comando Comando A cara do primo Eles apontaram o dedo e armas contra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona na escuridão Costurando a favela de África Twin Agradeço a Deus os livramentos Outra noite traiçoeira Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinho A dor só aumenta com o tempo Eu chamo no freio de mão No cavalinho de pau Faço sério Eu canto o pneu E pego a contramão Porque na fuga Onde o piloto é o ator principal O adjuvante não tem tempo nem pra reação Quando a entrada da favela se aproxima Eu taco logo dois por alto e vou pra cima E o rastro do dinheiro é certo Eles vêem que nem chegaram perto Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinho A dor só aumenta com o tempo É o pose Diretamente no miolo No trono de tijolo Respeita que é o pose na voz Nós já passamos o fogo Para o bagulho doido Hoje quem reina no top é nós Mas fui mal lutando até chegar aqui O inimigo fez de tudo pra me destruir Deus foi meu guiado Eu sabedoria Não me deixou desistir E hoje eu vou barolar de BMW Passagem 5 blindada Tu sabe que é o saco Armado no morre Querido no asfalto A gente que entra no caminho do meu nós é joado Eu acendo a puta relaxar Tropa do bateu Que tá mantendo Foz é a cara dos climbers Buscaria do bobeto Tá tranquilo De rolezinho de PCX Eu sempre quis Ver as criancinha feliz Tá mó paz de Deus nos acesso Tudo calmo hoje é só progresso Esse donar no clima muda nós Tá na atividade Poletividade ronda na comunidade Vida reboada Geral tá ciente A danada brota sabe é coisa mais papo É tanto ouro que meu pescoço até some Cintura ignorante Brabante peita o homem Elas me consome Tubarão te come Patrocina iPhone Louisville silicone Eu acendo a flor Pra nós transar Hoje eu vou jogar Tô daí dentro E se me der o que eu quero Cê vai ganhar um apartamento Eu acendo a flor Pra relaxar Pra pular meus próprios pensamento E saudade dos irmãozinho A dor só aumenta com o tempo E ao passar do tempo Aprendi Que poucos amigos vai tá do seu lado Quando tu mais precisar A vida é assim Por isso eu não quero ninguém Se aproximando de mim Ninguém Entra na minha mente Faz a minha cabeça Porque eu sou blindado Ninguém Vai ver eu deixando na ré Minha doutrina E eu não paro com o falso Sou de raça Conheço na palma da mão Pavãozinho Pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho tá voando e fazendo 300 mil numa semana Não entendo Porque só nós de favela é perseguido pelos cana Oh, 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 oh Favelado Empresário MC Ator Eu sou Interícia Prece Menosinho Entre os top 10 na cena Tremba lá do rio Se não chama de língua Chama de cabelinho E ela liga pra dizer Que tô com saudade de mim Tá no complexo e fumão Fumão Yeah Viu que a vista aqui é de outro mundo É de outro mundo Tá marrom no estilo vagabundo Vagabundo, gostou tanto que se aprofunda Você fica tão bonita, com essa sua maquinha de fita Cara com a Mona Lisa, algo que fez o Deus desinvejar Você se aprontou toda, vestiu a melhor roupa E brotou no baile pra me procurar Puxou minha camisa, novinha de time O mundo parou só pra você passar A cara do crime, terror dos alemão Tô vindo de tarde, mas não falta disposição Fogo no balão, vai achar que eu tô no plantão Já faz um tempo, já pode até ser menorzinho Mano, mas é de razão Eu acendo a roupa, relaxar, pra pular meus próprios pensamentos E saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Perdendo o costume de dormir sozinho Minha rotina muda quando ela tá aqui Ouvimos o bar que bebemos um vinho Transamos, gozamos como se a vida não tivesse fim Se estamos juntos, o tempo passa, a hora voar Se te magoei com palavras perdoar Não quero mais esses estresses a toa Minha intenção nunca foi te machucar Complicado, ciumento, maluco Eu sou, eu sou Você vou soltado ou confuso Foi meu defeito, meu jeito, meu mundo E a velha malia de agir por impulso Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Se bloqueia, manda mensagem te pedindo pra voltar Nem pensa em se afastar Porque você não é nem louca De abandona minha pessoa E na cama quem manda sou eu Esse corpo não é todo meu Vou deixar tu me chamar de seu Tô brincando, é claro que eu sou teu Sou teu Me dá valor Porque você não vai achar outra pessoa como eu Sou tóxico Põe na tua mente que você é toda minha Ou tu não entendeu E nós dois juntos é o caos Brigas eu sei que é normal Tá na hora da gente ir por um ponto final Que isso tá nos fazendo mal Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Se bloqueia, manda mensagem te pedindo pra voltar Sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Se bloqueia, manda mensagem te pedindo pra voltar Mas eu gosto de lidar Essa mina me deixaram louca, eu vendo tudo embaçado Essas minas são bem loucas, me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô, só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat, me sinto no país das maravilhas Eu já tô charradinho, só me diga sentar Fica de quatro e me pede, tá? Todas elas são safadas Aperta mais um bold pra mim ficar mais Já tô charradinho com o olho puxadinho Elas não me deixam embora, também pra que irem embora Aqui eu me sinto bem E elas falam o tempo todo, te enfode bem Só tem cavalo aqui onde eu tô Só tem malvado aqui onde eu tô Tem muito whisky, muita planta onde eu tô E eu sou traço toda hora aqui onde eu tô A toda hora sobe uma gata que quer Me estiga, me chupa e diz que é minha mulher Eu sou corajoso e elas são boas e covardes Chegou uma ruiva no quarto e vai rolar homenagem Vai rolar putaria E vai rolar homenagem Vai rolar putaria E essa mina me deixaram louco, eu vendo tudo embaçado Essa mina são bem louca, me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô, só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat, me sinto no País das Maravilhas Pra chamar sua atenção Curte sua foto Que bundão grandão Tá causando ibope Toda gostosa Ainda sem photoshop Toda maldosa Ela só joga no tipe Noite em pi Claro eu que essa mulher Cheiro de sexo E ficaram as mansões e rolé Dentro de um jato Comissária diz destino leste Vens do meu lado Tentando pensar em algo que preste Olhando esse rabo Hipnotizado Acho que eu fui feito pra combinar contigo Andei revendo o conceito de um coração bandido Não sei se é seu jeito Não sei se é seu sorriso Um crime perfeito E eu sou refém de sua Mas eu vou viver As conexões Antes de eu dar nome Pro sentimento Se não for pra ser Serve de lições Pra eu não se entregar Antes de certo tempo Quero te ver garoto Quero te ver sem roupa Sabe que a vida é louca Que o nosso tempo é cura Pra tu não beijar minha boca Pra eu não beijar a sua Dormir antes mais perto do céu Noitinho Noitinho claro Eu com essa mulher Cheiro de sexo E ficaram as mansões e rolé Dentro de um jato Comissária diz destino leste Vens do meu lado Tentando pensar em algo que preste Olhando esse rabo Hipnotizado Acho que eu fui feito pra combinar contigo Andei revendo o conceito de um coração bandido Não sei se é seu jeito Não sei se é seu sorriso Um crime perfeito E eu sou refém disso Mas eu vou viver As conexões Antes de eu dar nome Pro sentimento Se não for pra sempre Servi de lições Pra eu não se entregar Antes de certos tempos Too hot up in the morning I don't know where I'm going I can't get lost without you Pedro Luto I just need something funny Uraja Ela se apaixona na pica Diz que ela é maior que minha mídia Imagens Fotos Vídeos Ela me falando I need you É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gato Pede pra fumar mais um Nada pode vir sentar em mim Ela só vaza Porque o bonde sair Tinha calcinha Tinha calcinha safadurando Famendo Quem financia essa porra É um loto no beat Toma, 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 toma Baby toma Nó fazendo prana Como sempre é a mesma história É sempre a mesma história É sempre a mesma história É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gato Pede pra fumar mais um Pede pra fumar mais um Com o dia da casa você vai sentar pra mim Fonte a parda na onda do bold Lança bala e o esquinamento Aqui nesse jogo eu prefiro viver assim Sem sentimento por ninguém Toma, 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 toma Pode gostoso eu gosto quando um flick sono Fechando o cordão do meu pescoço Eu sei quem me ama Matar no meu bolso Botar na minha cama Eu olhei no pescoço Eu tô pela noite Vivendo essa vida de celebridade Toma, 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 toma É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fuma mais um Fica calma, minha bebê Você tá com nova moda Tu vai sentar na minha x1 É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fuma mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é o negro de gato Pede pra fuma mais um É que ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É linda e chique Cheia de ambição Hoje o dia é esse Quarenta graus, ela brota da barba Biquíni vermelho Toda gostosa e muito sensata Prigando esse bronze Uma caipirinha Essa mina é gata Da cor do pecado Maquinha e o saldo E longe de preocupação Te falar que essa mina Não é fácil, irmão E se for de emoção A parada é que ela foge De decepção Já tá na descrição Eu sinto quando o mano é vacilão Tá cheia de upi Mas sei que me dá uma condição Linda, vem pra cá Ah, 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 ah Pra nós marular Ah, 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 ah Sem hora pra voltar Ah, 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 ah Só pra ressaltar É que ela chega de batom vermelho Chamando a atenção Tem as suas verdades E qualidades E a convicção E se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É lindo e chique E cheia de ambição Eu tô no alto do morro Às sete horas eu te busco Exercendo a minha função Movimentando o lucro Sempre na postura Sempre com as grife Sempre com as grife Sempre com o coração puro Olhos falam amar do que a boca Olhos que enxergam o futuro Qual vai ser E se for pra ser Não é só questão de querer Vem bem importante Vem no decorrer Independente da meta viver Você conhece meu vulgo Sabe da importância Da ambição e pouca ganância Dou ideia pra essa malandra É que ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades E qualidades E a convicção E se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É lindo e chique Cheia de ambição Ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades Qualidades e qualidade E a convicção Que se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É lindo e chique Cheia de ambição Versão Brasileira Distrito 23 Ha Yeah 23 Ha Ha Só faltou Vai mentir LB Único produziu É pôr Deus Dor pentão de trem Pra quem quiser ficar de céu Eu vulgo na camisa Explanando da onde eu venho Enriquece minha firma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina E tabu com os amigos vendendo Enquanto a carga chora Minha mente flutua O que eu vejo em volta É o crime nas ruas É o menor na boca Pode acreditar se eu morasse na praia da barra Eu falava da orla Realidade é outra Aqui os menor trafica Aqui a Glock tem roupa Então eu boto meu bloco na pista Não é carnaval mas os menor desfila Tem tanto bico eu me sinto na Síria Levanta a mão faz o sinal da firma Tudo que o mano fala vira regra Jogado fora se não seguir a rica Jogo salão e pisca alerta liga Barricada no lugar se tu tira Dor pentão de trinta Pra quem quiser ficar de céu Eu vulgo na camisa Explanando da onde eu venho Enriquece minha firma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Ainda vou com os amigos vendendo Pega rajada de trinta Só eco vindo barulhento Tá achando que essa porra é filme Dando gargalhada É o AK do Flamengo Ele Ele te quebra no meio Tira a sua marra E tu fica de exemplo Nós te apavora É o mais novo pequeno Então brota na pista Nós não tá te vendo Fiz isso ele é mundo essa tango Tropa do ar Tropa do bando De vocabulinada Sem placa Cabelo enrolado Corte americano Nós é o cara do momento Não é lançar perfume É xerega piscando Quer PCX então rebola Na arte dá o que tu gosta Basta aceitar proposta Não mete a mão que ela é minha dona O Tino Júnior não me forja Isso né? Virão das droga Minha realidade é essa Se não eu falava da hora Dor pentão de trinta Pra quem quiser ficar disse Meu rugo na camisa Explana não da onde eu venho Henrique se me afirma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Vida boca e os amigos vendendo Dor pentão de trinta Pra quem quiser ficar disse Meu rugo na camisa Explana não da onde eu venho Henrique se me afirma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Vida boca e os amigos vendendo Você quer visão de crê? Dinheiro e putaria Ou do agai na mochila? Da minha novinha? Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes com a oração Eu não posso falhar Lá na cama Ela dança muito Ai, com uma faixa Tô contando lucro Ai, eu sou de raça Meu coração é puro Eu tenho minha bandeira Eu não fico em cima do muro Ela está forte quanto a no dólar Eu fiquei muito mais forte Na minha rostosa Ninguém entende a cabeça De um jogo em tralha Peço que Deus me abençoe Nessa batalha Meu corpo fraco Não é meu coração Na minha cabeça Eu carrego meus irmãos Pela minha mãe Eu entrego minha vida Isso quer ser Real visão de crê? Mas o que é visão de crê? Dinheiro e putaria Ou do agai na mochila? Da minha novinha? Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes com a oração Eu não posso falhar Agora toda quer sentar pra mim O baile todo canta cabelinho Me diz onde tu tava Quando eu não era nada Por isso que eu não ando pra ninguém Eu nem compre a nada A marca que eu sempre fui pra Hoje me patrocina Minha prioridade É escrever minha família E nos comete a bola O playboy ficou dizendo Pra nem feitinha que se envolve A tesão sem santão Dinheiro não me faz Mas não faz dinheiro Respeitado na cidade Embala do Rio de Janeiro E só de olhar Eu sei quem tá mandado Minha tropa te acerta E não deixa astro Nós que garante a paz E o laje A favela me deixou saguar Estou perdendo A tua pane me deixou cheiroso É que final de semana tem baile no morro Ofa Meu coração levou porrada e nada bala E se tudo é um frio Igual a Antáxida Lira ou é marola No metido dala E ela veio Junto com as amigas Faz homenagem Depois da aula Você quer visão de querer Dinheiro e putaria Vou rodar gás na mochila Na minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes da oração Eu não posso falhar Eu não posso falhar Pego a Glock Dou um trato Já deixo na agulha Pronta pro caô Já separo o traje caro Mais tarde é claro Vou dar um role lá no baile Piranha sarrando na peça Ela adora correr o perigo Então brota na Vasco Junto com as amigas Pra sentar pra banque Onde de uma salta banco Eu creio demais Deixei forte o meu bando Juro que só ficaram uns sagaz Só tem menor de raça Doutrinada, adestrada pro caô Terminando todas as praças Tô sempre inativa e não vou cair Oh meu amor Vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus E a sua oração Pra sempre me livrar de todo Oh meu amor Vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus E a sua oração Pra sempre me livrar de todo o mal Amor O meu AR vai me proteger E a sua oração Pra sempre me livrar de todo o mal Meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus Pego a Glock e dou um trato Já deixo na agulha Pronta pro caô Já separo o traje caro Mais tarde é claro Vou dar um role lá no bar Vira e assarrando na peça Ela adora correr o perigo Então brota na Vasco Junto com as amigas Senta pra bandido Planejo em uma alça tabanco Lucrei demais Deixei forte o meu bando Juro que só ficaram os sagaz Só tem meu nó de raça Doutrinado e adestrado pro caô Dominando todas praças Tô sempre nativa e não vou cair Oh meu amor Vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus E a sua oração Pra sempre me livrar de todo o mal Oh meu amor Vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus E a sua oração Pra sempre me livrar de todo o mal Oh meu amor Vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus E a sua oração Pra sempre me livrar de todo o mal Oh meu amor Vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus E a sua oração Pra sempre me livrar de todo o mal Amor Traz as garrafas de blue pra nós Manda as barcas de Xandão Um brinde pra quem já passou sufoco Hoje conta o troco Avisá-la que aqui tá tudo bom É que minha Glock Gospe fogo Só cachorro louco Mal entrei no game e ganhei Aqui essa vida é pra poucos Em busca do ouro Se eu não sou melhor Me diz quem? Fazendo bilhão Fumando balão Trajado de jaca Borrado no puto Gira o mundão Mas pra eles não me tem Na caneta eles nem barulho Fala que é bom Mas não tem um tom Jogando a rapeta Ela geme o fogo Fique malvadão Bebendo bucanas No banco da meca Ela assenta com tudo Fala que a nós joga bom Que tá no garimpo da rima Ele até manda de assunto Quando nós chega na batida Eles falam Tô maluco Dando pantalha pra prima Gastando carvão demais E desabedico Tinha não ouvir Quem pulou do barco Tá fudido Onde Mano Brown jogou uma lote Muita cédula No bolso dos amigos No pescoço os finis Não contamos com a sorte Não Fazendo milhão Só de improvisação No meu Spotify Até dormindo eu faço dinheiro Nesse mundo mano Não sofro nunca mais Tudo mudado Tempo avançado Nunca foi sorte Sempre deu do meu lado Os aliados Hoje são finados Descanso eterno Queguei meus passos Fazendo milhão Só de improvisação No meu Spotify Até dormindo eu faço dinheiro Nesse mundo mano Não sofro nunca mais Bebendo fumando balão Trajado de jaca Borrado no puto Gira um montão Mas pra eles não me tem Na caneta eles nem barulho Fala que é bom Mas não vi um tom Jogando a rapeta Ela chama o meu fogo Fique malvadão Bebendo bucanas No banco da meca Ela acerta com tudo Chamo de um fogo malvadão Vai vai malvadão Ele é malvadão As vezes eu acordo e me sinto distante de tudo Muros As falhas não me derrubaram Elas só me fizeram mais completo Acordo, me olho no espelho E posso me sentir cada vez mais Distante de tudo 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 Diamante no submundo Nosso life estalha um insulto Faça minha fé meu escudo Eu sou caminho no escudo Sua lua no fim do tudo E o fim do tudo Quem vem da onde nós vivemos Tem que ser melhor em tudo A vida coloca você em teste O mundo parece cair as vezes Ninguém vai te dar o que você merece Tomamos de volta o que na era deles Nós é bem maior do que nós parece Ganhamos por mais que você nasce Esquece das interesse Estrela Por que você tá tão distante? Na terra Princesa Seremos eternos amantes Na guerra As falhas não me derrubaram Elas só me fizeram mais completo Acordo, me olho no espelho Eu posso me sentir cada vez mais Distante de tudo Distante de tudo Distante de tudo Estão distante de tudo Distante de tudo Estão distante de tudo Distante de tudo Distante de tudo Distante de tudo Estou bem distante de tudo Mais próximo de mim mesmo Minha life estalha um insulto E a dele só o normal mesmo Minhas minhas é caras Aquelas que invejar Abençoada Não poder me tocar Hoje não pulso Passou tão relax Isso nem significa nada Pergunta como que eu fiz de superplex Vivo minha vida na improvisada Passa atrás de Páscoa O nome se os olhos estiver vendados Sou grande Isso é fato Eu vou se iluminar Hoje de tudo Encontrei o meu lugar Meus sonhos busco Também posso voar O que te impede Só o que há em dentro Saia da bet Então perca mais tempo O caminho do tesouro Irmão sempre é o mais lento Os que insistem são poucos Querem viver só o momento Menino no álbum não fale Game over deixou os fracos As feridas deixam calma Pra sair E tudo aprende a ser gravoso Desnarde de tudo Desnarde de tudo Voltar Desnarde de tudo Desnarde de tudo Desnarde de tudo Desnarde de tudo Se inscreva no canal. 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 E ela quer vida cara. Imaginando essa blogueira pelada. Pede com força, bota e pede mais tapa. Um corajoso por fora tão forte de alma. Se inscreva no canal. 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 Hoje eu vou de Brozo, eu vou de XR TH já deixou meu corte na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de Brozo, eu vou de XR Eu acho que eu vou de XR Versão Brasileira, Distrito 23 Na nova era Madrugada caem daqui fora Nunca vou deixar sozinho meu man Independente da hora Sigo fazendo dinheiro e a nota se multiplicando Na minha troféu sou faixa de ouro Mexeu comigo e arrumou problema Confio pela cabeça dos outros Eu sei que isso tudo vai valer a pena Desfrio o coração blindado Tua glock de pente alongar Entrou no caminho errado Alemão ficou de ar Na esquina essa boca vem Fica de olho e manda A selva é o leão que vem E cada passo é calculado Toma cuidado onde pisa essa porra é um campo minado É que eu cresci nas esquinas sem reconhecer mandado Às vezes quem tá do lado conspira Me mistura eles são falsos Eu nunca fui de força simpatia Mas sempre fui de abraçar um papo Carrego o nome da firma Represento em todo canto Calma não tô rico ainda Mas eu vou morrer tentando Faço pela minha família Faço por todos os humanos Os que sustentaram a guerra não vão sofrer abandono Espeitado em todo lugar da favela 23 Tropa do leão e seu bando Na reta da pista tem um pente de 30 Bala na agulha pronto pra atirar Legs out complica ela forte tua vida Não sou pagodeiro e faço tu sambar Ela tá na divisa já que tu duvida Dando trovo a del ou para lá 23 é o número a segra da firma Soldado mais caro meu nome tá lá Memo quando tudo era só início Memo quando ninguém quis acreditar Eles duvidaram dizer era impossível Que eu podia fazer onde eu podia chegar Todas as vezes que me vi sozinho sem ver Eu sentia que Deus tava lá Da minhas costas quem cuida é ele Minha segurança quem faz é OK Não rendo não falo com falso amigo Amor de puta não nem me divirto Sem sentimento não tem compromisso As dores da vida fizeram eu ser frio É tanta maldade que eu vejo nisso Estrela cadente meu sonho impedido Vitória na guerra pra toda metropa Na escala da glória faltamos enfim E o quadrado fechado tudo tá minado Nós correu descalço todos tão gritando 23 é o trem mais caro Tu ouviu o silêncio é a beira dos cá tentando Te pega a carrajada que corta o vento Esse beat batendo e eu destrabando Gritando é o mar novo pequeno Rebola pros cria calcula essa meta vai se divertir Você só mexe o ombro Essa mina procurando o insta querendo saber o território do mundo Eu não sou o melhor mas eu tô entre eles Morreu pela boca tu tá que nem peixe E eles falando que eu não acerto e nunca só culto antes Eu aposentei vários deles E pau do jeito e muita bala nos feios No farmacêutico Cheque das mulheres Tô pila de quem? Forte americano No Nike Eu troquei minha invoque numa vila Prita na esquina da boca Tem um arca de madeira Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Mas eu tô no beat Joguei minha peça em cima da mesa Pra nós começar a esclarecer o jogo Tá tudo confuso na minha cabeça Eu já tô cansado de tanto esforço Vários problemas que eu resolvo no morro Isso tudo pra tu não passar sufoco Tô com essa porra de ciúme bobo Eu te desejando e te querendo em dobro Soltada, maluca Tu sabe que eu sou teu Bandido de raça Por isso se envolveu Ficar de quatro É bola pra mim Maldita, diabo Carborofine Soltada, maluca Tu sabe que eu sou teu Bandido de raça Por isso se envolveu Ficar de quatro É bola pra mim Maldita, diabo Carborofine Coisina Já fuma se envolve a casa Ela chapa a dona Você mãe de mim Já percebi que hoje o dia foi da caça E ela acabou ganhando essa briga sem fim Tu sempre vem com a mente mal intencionada E pra ganhar essa guerra tu joga pra mim A tua sorte é que você é mó safada Sabe que eu não valho nada Tu amo pretinho Tu amo pretinho Soltada, maluca Tu sabe que eu sou teu Bandido de raça Por isso se envolveu Ficar de quatro É bola pra mim Maldita, diabo Carborofine Soltada, maluca Tu sabe que eu sou teu Bandido de raça Por isso se envolveu Ficar de quatro É bola pra mim Maldita, diabo Carborofine Tchau, 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 tchau Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga a fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Minha mente, eu tenho um sonho, viver vendendo alegria Fumando um beck todo dia, morar na mansão na Bahia Trinta grama na mochila, vivendo tudo que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta, porque minha filha vai ser rica Ultimamente eu só penso em grana, não ligo pra tua fofoga Minas de todo lugar na minha cama, eu sei que elas querem minha nota Lucrando demais, sou novo demais, acho que eu não devo parar Garanto o futuro, cidade no top, é lá que a gente vai ficar Agora o maior senho de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito, aquela minha opção de sumir Pega tua prima, para os top shelf, um plantio esquerdo E vou pro Icaraí Que a raba dela é tão grande, te baixe ele Eu nem percebi, ela jogando a beceta Tô fumando cash, eu não quero treze Se você me se faz, eu tirei de leite Tô fazendo grana como eu nunca fiz Descente, esquila na pista, parece uma missa Enxerga um pau na frente do nariz Fazendo grana, hoje eu vivo no luxo E esse teu prensado, ou tá mofado ou tá murcho Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga a fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Mais de mil La Fab, Maier, tô no beat, boa Putaria nos dois mil Brabão de pegar, hein Sabe que me mama fumando a planta Tirando uma rola lá em Biramar Com cartão clonado, com o peito da vista De marola em buzes de frente pro mar Bancando essa puta com o dot do trap Ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado, mas não me compensa Dropei bala meta pra mim te chupar Essa puta é de longe, de luxo da barra Eu já tô cheio de ódio, gozando a tua cara Yeah, uh, se tu dá o cozinho eu te pago dobrado Yeah, uh, hoje é tanta grana que eu não ligo em gás Eles falando o que eu fiz pra que tu com o capeta Mano, você tá de marola Só porque me viu com o iPhone bolado Com o carro clonado e com várias pirãs Eles achando que eu entrei pro tráfico Você tá embalado só se for de shot Minha casa parece puteiro, só vive o vivo Tô comendo vara gostosa Meu segurança é que a câmera é leite Tô com uma escria de fuga de fake Sua vagabunda te enche de leite Nós é real mano, você é fake Pega essa glock, disparo na blaze Nós é novinho, mas é o terror deles Cara do crime caçando igual blaze Essas piranha que querem meu leite Então tu joga a bunda e rebola Faz essa, faz essa bunda de mola Enquanto eu como a puta da sua amiga Eu venho com o dedo e enfio na taxota Menambulado, saio da escola Pra traficar, pra traficar na Marcon Enquanto eles ficam bolado comigo Tu ficando rico sem ter um diploma Joga essa bunda, cachorro Ajoelho, então chupa minha pica Jura eu não canto mais putaria Deixa eu fazer teu cu de boiceta Glock, canta, marque a preta, Gil Jorra sangue, esse é o crime do Rio Lá em São Paulo eu tô de guarda-chuva No baile, minha tropa levanta o fuzil Passar parte negustando droga Vai subir pro morro, vai levar piroca Ainda tem os amigos, mete o 5-7 Dei celular pra barra, ainda trouxe tua joia Vai vender lá baratinha Uhum, 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 uhum Pelo preço que compra farinha Uhum, 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 uhum De bombeira morreu de vacilo Uhum, 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 uhum Que macada vai pagar KV Eu te viciado na porra da coca Cresci vendo isso e já não quis pra mim Mas são os 14 que vê a revolta Todo aniversário minha irmã não tá aqui Na caixa da Nike tu vai ver uma glória Tenta com a minha tropa pra tu vai ser morre Tenta com a minha tropa tu vai engolir trinta Tu sabe que trinta quem cospe agora Ela não cansa de ser eu tô na pica Eu não me canso de comer buceta Tu que exige um sentimento, a bandida Sabe que o Lafada é flor arrascarita Olha a minha tropa tomando a cena Olha a minha tropa fazendo dinheiro Sabe o Lafada é o rei da putaria Anos 2000, estúdio no puteiro Falei que ia parar de cantar putaria Mas toda vez essa palhaçada Mais tão no beat Mas toda vez essa palhaçada